Eu estou gravando essa porra! Eu estou gravando essa porra! Olha que malquíssimo! Ae! 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 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 Ele já conhece o meu jogo Vou, 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 vou um pouquinho Mais de novo Mais de novo A partida está muito equilibrada Sem contar que Shikão acho que está uns 14 minutos E agora Shikão Ganhei 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 Ganhei